E galera, tô com as paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Zest Day e galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu venho trazer para vocês aqui a forma definitiva para você ganhar muitos pontos aí, beleza? Então já gostaram de deixar o likezão para fortalecer, tá? De início de vídeo que vai ter bugs, vai ter estratégias, vão ter coisas muito legais aqui neste vídeo, vou esclarecer para vocês aí qual que é o melhor local e a média, né mano? De pontos que a gente vai conseguir aí no evento, tá? E tem bug aqui galera, nesta caixa, caso você não tá sabendo, dá para você escolher o item que vem aqui, vou falar para vocês, a skin tá difícil de vir, tá? Beleza? Porém galera, você consegue pegar várias outras premiações, C4, Cachoro, peguei aqui, tá? Acho que vou fazer até um vídeo separado, mano, tá? Nessa minha conta que eu não tenho o Rottweiler, né? Eu ganhei aí, tá? Filhote de level 1, para você ver galera, a premiação ela está extremamente maravilhosa, tá? Bug da energia infinita, galera, curandeiro aí, aproveita ao máximo aí, eu já vou mostrar para vocês em 7 minutos, eu espero que ele, ó, eu vou mostrar para vocês aqui agora, deixa eu sair da base, que eu tô sem energia nenhuma, tá? Galera, pode ver, eu tô sem energia nenhuma, a primeira dica é essa, deixa os itens preparados aí para você farmar, tá? Beleza? E você, deixa eu até pegar, acho que eu tenho uma shot na moto, tá? Aí você entra na base, galera, deixa eu vir para cá, porque eu acho que o curandeiro não vai estar lá agora com a cabeça aí, né? E deixa o seu curandeiro lá preparadinho para você ficar usando ele várias vezes aí, tá galera? E tem energia o suficiente para você ficar farmando no mapa inteiro, vamos lá Certo? Eu estou sem energia, galera, eu vou assistir essa propaganda aqui e vou mostrar para vocês o esquema aí, certo? Então olha aí galera, já assisti a propaganda, tá? A energia eu já recebi, beleza? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar o jogo e vou fazer a colagem de pasta, tá galera? Beleza? E olha aí galera, já fiz a colagem de pasta, tá? A energia ela encheu, o curandeiro ele vai estar aqui de novo, beleza galera? É, tem um vídeo bem, é bem simples isso, tá? Você assiste a propaganda, fica com seus itens aí normais, assiste a propaganda e cola a pasta, tá? Tem um vídeo aí ensinando, tá galera? Quando você entrar no grupo para pedir o link sobre o bug aqui das abóboras, galera Aí já vai estar na lista de bugs aí, olha, ele está aqui de novo para a gente poder estar assistindo Então você vai lá, farma, o tempo ele está contando aqui porque eu já dei outro save, né galera? Na base aí, ó Se for a primeira vez que ele está na base, por isso que é bom você estar com o item já certinho para você farmar, tá? Vou pegar essa shotgun aqui, ó, com a moto também, que aí você só entra aí e assiste a energia, né galera? E ó, vai continuando farmando aí no mapa inteiro, né galera? Vamos lá E galera, a sensação do momento aqui está sendo nessas duas áreas, beleza? Nas paredes de calcário e nas pedreiras aí, tá? A gente vai fazer uma média e eu já tenho uma média de pontos que a gente consegue aqui, porém eu vou mostrar para vocês E no finalzinho a gente faz aí mais ou menos o cálculo aí de quanto você vai conseguir, tá? O grande Jota aí galera, ele já está farmando aqui também Eu já estou aqui também nessa parte aqui, já vi que ela é bem melhor Tanto porquanto das missões de eventos aí que você pode estar encontrando no mapa, né? Outros minimapas, beleza? Lá nas áreas de carvalho, galera, também droga uma quantidade de pontos legal, tá? Caso você quiser farmar um carvalho aí, beleza? Porém, a média de pontos, galera, é praticamente a mesma Dessas áreas aqui que a gente está agora, tá? A gente está com 495 pontos, né galera? Beleza? A gente vai marcar essa pontuação aí, beleza? Lá nos carvalhos também Porém, como é uma área muito longe, né? Uma área muito longe e tal E dropa a mesma quantidade de pontos, galera É melhor estar farmando aqui, né? Que está mais perto da sua base, você não gasta tanta energia assim O Big One não é tão chato Sendo que o Big One... Comenta aí, galera O Big One, ele está chato com você? Está aparecendo... Ele sempre foi, né? Está aparecendo muitas vezes aí no mapa, galera Porque eu vou te falar, mano Na hora... Ó, ó, aqui a pergunta de pilha aí Na área vermelha ali, o barato está louco, tá? Desde que a gente está farmando lá, ele está aparecendo Tô inteira, vamos ver aí Então vamos colocar isso daqui pra cá Chato que está embaixo Beleza, não vou pegar essas coisas não, tá? É... Só estou abrindo o baú Porque não tem chance de encontrarem quando vocês viram pilha, né, mano? Entre outras coisas aí Beleza? Olha lá Deixa eu separar isso daqui também, galera Colocar as tralhas aqui pra baixo, ó Beleza? Atadura Feijão, né? E é isso aí, ó Mas, Dark, isso aí nem feijão não é Comida dilatada, rapaz Mas parece feijão Não parece, galera? Não é de feijão? Então pronto É feijão Beleza? Eu vou preparar esses dias, né, mano? Pessoal, esse feijão está diferente, não sei o quê É porque eu fui... Ah, tá É porque eu estou chamando o... O breganete de feijão, né, galera? Beleza? Porém, é... É uma abreviação aí, né? Digamos aí Comida dilatada, né? Mas tudo bem Ali é seu do banqueiro, tá? Na área amarela Beleza, galera? A gente está agora Vamos ver Já está 517 pontos Matamos poucos zumbis aí, tá? Eu vou... Eu vou falar para vocês A média, galera Tá? Para você já ficar ligeiro Ô, rapaz Olha o boot Toma Ô, caramba Morre Né, galera? Morra, velho Morra, mano Tá vendo? É, vamos ver se dropou O berrante Eu vou pegar esse aqui Dá para fazer ataduras Pra caramba Né, pediu? Vamos lá, então Tá? Ó Brawl O outro já viu a gente, hein? Beleza? Vamos lá E os grupos Que eu não estou falando Hein, galera? Está na descrição, tá? É, grupo do WhatsApp Beleza? A descrição É, lá no Telegram Também você vai ter acesso Aos punks aí, tá? Galera No Discord Também você vai ter acesso Aos punks Página E grupo Do Facebook Tudo facinho, tá? Todos os links aí, galera Ele está na descrição Do vídeo, tá? Veja a galera Perguntando aí Onde está o link E tal Não sei o que Ele está na descrição, mano Tá, galera? Beleza? E eu falo no vídeo, né? É que, por exemplo Eu coloco um título aí Bug e tal Tinha me enxada Dando a transmissão Para fazer, né? Aí eu vou e explico Tudinho, né? Como é que funciona Como é que faz Aí a galera Só assiste um minuto De vídeo Quando assiste um minuto Né, galera? E eu já pergunto Cadê? Não estou entendendo nada Pô Está no vídeo, né? Haha Então olha aí, galera 33 pontos aí, tá? Então a média realmente Aqui é de 38 pontos Tá? Beleza, galera? A gente conseguiu 38 pontos Certinho aqui nesta área Tá? Então aqui A gente já tem a média, tá? Beleza? Aquela varia aí Entre 38 pontos, tá? Pode ser um pouquinho mais Pode ser um pouquinho menos Porém É... Basicamente É essa quantidade Que você vai conseguir Nesta área, tá? Você estava conseguindo, né? É... 495 38 pontos aí Certinho, tá? Agora vamos lá Nas... Nas pedreiras Beleza? Vamos lá agora Para a pedreira Tá, galera? Ração Não preciso nem usar, né? Galera Ração Vai vir poucos itens Não compensa Estar usando ração Nesses mapas aqui, não Guarda para algum outro evento aí Olha aí E agora chegamos Vamos ver se a gente consegue Fazer uma média de pontos Aqui, né, galera? Porque O Big One Né? Se ele não aparecer aqui Eu julgo dizer Que é um milagre Né? Então vamos rapidinho aqui Matando os zumbis, galera Beleza? Aqui a gente consegue Ver pelo menos A média de pontos, né? Aqui na área vermelha Tá legal Farmar e tudo mais Vem uma quantidade Legal de pontos Mas... Fala aí, mano A Kfri vai lá E joga o Big One Ele já tem a chance Ver o zumbi Ele já viu a gente É tipo isso, cara Eu não estou pegando Nesses zumbis, galera Porque eu estou matando Todos também Só para matar, tá? Mas os zumbis que eles vão Dropar os pontos aí São só os especiais Aí do mapa Isso daqui, tá? Os diferentes aí, galera E os que vão dropar Cérebro Entre outras coisas aí Também são eles Beleza? Os outros eles não estão Dropando nada, não Galera Vou colocar isso aqui agora Tá? Elefantinho Uma coisa também Que está raro É os mini-eventos, né? Lembra que eu falei Dos mini-eventos aí Que estavam no mapa, galera? Tá? Eles estão raros aí Não estão aparecendo Mas... Já estava difícil Aparecer, né? Agora que surgiu Esses eventos aqui Então, nossa Nerfou De uma forma Que você está Surpreendente Né, velho? Ó Colocar aqui agora Beleza? Outro já viu a gente, hein? Tá, não tem problema não Morreu também, né, galera? Colocar esse daqui agora Tá, esse aqui Vamos pegar ele por trás Tá? Ó Chega bem aqui no cantinho Beleza? Aí, garoto Ah, esse aqui não dá pontos, tá? Ó, tem outra ali Eu espero Deve ser uma abominação Tá, galera? Será? Não é, tá? Ó Esse aqui ele não Ele não vê A gente de longe Ele tem o mesmo alcance Do gigante inchado Né? Beleza? Ó, tem os baús aqui também Pra gente poder estar abrindo, galera Que que eu andei Eu zumbi Oxi Ah, deve ter sido boot Tá, galera? Nossa, esse boot aí Fez a festa, hein? Já ia roubando meus kills aqui, galera Ó lá Tá? Beta Nós É boot, galera Geralmente quando tá assim Um boot passou correndo por ele Ó lá, 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 ele Não, morre mesmo, cara Tem que morrer, mano Uma praga dessa Tá, galera? Vocês viram? Ah, o outro correndo aí na frente Toma também, tá? Mas, rapaz Tá, galera? Ó, agora tem até o zubial 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 foi a mais, né? O zubial Ó o zubial aí, ó Cara, isso anda, galera Ainda bem que ele não matou nenhum, tá? Beleza? Tomara que ele não tenha matado nenhum, né? Colocou escudo, né? Bonitinho, manso ele Galera, sai daí, elefantinhos Elefantinhos Saia daí, elefantinhos Beleza, velho Vamos lá Tira esse escudeu, valentão Deixa eu dar uma pancada em você Pra você ver como é que é, pão É, galera Olha isso daí, ó Certo? Foi feita a interminação deles Fazer umas ataduras aí, né, velho Tá, vou pegar essas coisas aqui O Big One Não atrapalhou a gente Até agora, né? Pode ser que ele apareça ainda, tá, galera? Ele não terminou Né? Vamos ver o que o boot tem pra nós Machadinha Pode pegar, né? Deixa aí Beleza? Vamos ver aqui Então a quantidade de itens Que a gente pegou aqui até agora Tá, um cérebro só Parece que o cérebro, né? Ele tem uma Porcentagem baixa aí de drop, né? É sempre assim, galera Eles colocam um item aí Bastante Pra você conseguir pegar bastante deste item E o outro item Ele nerfa, né? Você sempre vai conseguir Uma quantidade boa De um certo recurso E o outro vai te faltar, tá? Isso pra qualquer coisa no jogo, tá? Ele é programado dessa forma, galera A moto é um exemplo Beleza? Você sempre vai ficar travado Em uma peça da moto, tá? Beleza? No meu caso aí na conta Oh, brau Nessa minha conta aqui Eu fiquei travado na Na roda da moto, né? Beleza? Vinha todas as outras peças Porém, a roda não vinha, galera E mesmo a gente fazendo Todas as estratégias aí, tá, galera? Beleza? Então vamos lá Vamos pegar esses bolsos aí Vamos fazer a média de pontos aí Que a gente estava Beleza? Que eu acho que a gente já fez A eliminação de todo mundo Galera, se você assistiu o vídeo Até agora Eu acredito que você tenha gostado, né? Cara, se você gostou Deixa o seu like aí Pra fortalecer, tá, mano? Se caso não deixou ainda Verifica aí, tá? Fortalece demais aí O likezão Tá lá no vídeo, né, mano? Beleza? A gente traz mais conteúdos aí Pra você, né? Hoje vai ter evento, hein, galera? Vai ter a mudança no evento aí Beleza? Deixa eu só fazer o último Último tour aqui Pra ver se eu acho mais algum zumbi Opa! Abominação tóxica não Não dropa pontos, tá, galera? Vou ver se eu acho aqui A gente faz a contagem de pontos aí Beleza? Certo, galera? Então, é... A média de pontos aqui A gente conseguiu 48 pontos A gente tava com 533, tá? É, não tá mostrando aqui Mas vocês viram no mapa Quando a gente saiu Eu tava com 581 Vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Beleza? Então, essa vai ser a média De pontos E por incrível que pareça Aqui, é... Pode ser um pouquinho menos Um pouquinho mais Se pegar aí, tá? Porém, 48 pontos aí, tá? Na floresta vermelha aí, né, ó 581 pontos aí Beleza? O Grande Jota Ele fez aqui A conta, tá? Vou falar aqui pra vocês Aqui, ó Grande Jota Moderador que todo mundo gosta Aí, né, mano? Grande salve, ó Beleza? Ele falou ali, né? Que a melhor localização aí Seria Essas duas aqui Que a gente foi Tá, galera? Beleza? Vou passar mais algumas outras dicas Aqui pra vocês, tá? Porém, ó Ele falou aqui Que ficar entre elas aí A média é de 90 runas Tá, galera? Beleza? Média de 90 runas Em 8 minutos aí Você farmando Depende de tudo Como você estiver farmando, né? E você consegue ali Mais ou menos em uma hora, tá? Uma média de 540 runas Aí, farmando estes locais Tá, galera? Beleza? É... Então tá aí E outra dica aqui, galera Se caso você tem o VIP Tá? Você pode estar vindo aqui No posto de gasolina Tá? E... E... Indo pro bosque de peros Vai demorar um pouco mais, né? Vai pegar a média de 38 pontos Porém, você não vai gastar Tanta energia assim Ou você pode estar colocando Bisquete aqui, né, galera? E ficar indo só na vermelha Tá? Ou só na amarela Você que sabe Tá, galera? Beleza? É... Aqui nas áreas de carvalho também É uma ótima opção, tá? Aqui nas áreas verdes É uma quantidade Bem pouquinha de pontos, tá? Por isso que eu nem fiz Eu ia fazer uma média aqui também Das áreas verdes Porém, as áreas verdes Não... Entendeu? Se for pra fazer mesmo Faz aqui, tá, galera? Nessas duas aqui Deixa aí o seu comentário também Essa é a minha opinião Essa é a minha indicação Pra você, tá? É... Você deixa aí também Se caso você achou Um outro local melhor, tá? Porque não tem muitas opções também, né, galera? Não temos muitas opções aí Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Pode ser que apareça aí É... Alguma outra forma Quando a gente tá ganhando pontos Eu vou tá trazendo aqui pro canal Por isso que é importante Você tá inscrito aqui no canal, tá? Galera Beleza? Agora você viu O curandeiro Ele vai tá lá de novo, tá? Eu vou voltar aqui pra base Que eu preciso fazer outras coisas Senão eu ia continuar farmando aqui, tá? Beleza? Aí você volta lá O curandeiro tá lá Gasta a energia toda Entra aqui Volta Assiste de novo, né, galera? Recupere a sua energia E sucesso demais Beleza, galera? Então obrigado pela sua presença Isso aqui não vai embora Com likes ou não Um grande abraço E... Fui!